Olá, aqui é o Rafael, eu sou a Priscila, nós somos do Cultuga, estamos aqui para desejar a você, nosso leitor, amigo, parceiro e que acompanha a gente nas redes sociais e tudo mais, um Feliz Natal e um ótimo 2018. Muito obrigada por estar conosco ao longo de todo esse ano e que no próximo ano estejamos juntos novamente. Na verdade, que Portugal esteja no seu roteiro de viagem para 2018. Um grande abraço, Feliz Natal e bom ano. Muito obrigada.